Música E a terça-feira, né, professor contratado Sira organiza protesto contra a ministra de Educação Dulce de Jesus, Tambala reconhece professor Sira Nebe assina o contrato, e a abril Tina Nidane. Já foi em protesto do Ministério da Educação de Rússia, secretário-estado, ensino secundário, no ensino técnico-vocacional, já falo de declaração, fom, rodea-te-ten-katak, se valoriza professor contratado Sira, você conhece o decreto lei número número 12-resingida, para rejonrua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua. Professor contratado, o total, rejonida a todos esses que não reseniam, mas que o Ministério da Educação já deu resposta sem, se não tiver mais. O Ministério da Educação já falo para professores contratados Sira, mas esse ralo esforço que hoje valoriza o professor Cira baseado no Decreto-Lei número do Norte-Seinida-Rijon-Rua-Ruano-Sintolo no 31 de maio. E o Decreto-Lei número do Norte-Seinida-Rijon-Rua-Ruano-Sintolo artigo do Norte-Seinida com o ingresso especial determina a Nessanto Irmaine. Especialmente, ingresso e a categoria profissional professor Cira Rograu C. Maca, indivíduo Cira-NB, preenche, condições cumulativas. Ministro da Educação, ora senedão, e na processo de preparação do quadro pessoal regime carreira docente, Tambané, professor Roto Bele, Rolaparte, e a bolsa de candidatura, Rodiluné Bele, preenche, quadro pessoal da escola Roto, e o município toma. Tuir Domingos Lopes Lemos, Tempo Bada, governo se enralou o pagamento salarial para o professor contratado Cira. Especialmente, Timor e o Ministro da Educação, quando for serviço para a EMAIDA, a cara que eu ainda tenho que valorizar o funcionário mesmo com o serviço. Também, o Ministro da Educação, agora o que esforço é, Tempo Bada, sei, resolve a situação. Agora é processo ela. Processo. Processo, Tempo Bada, Tempo Bada, o Ministro da Educação resolve. Tempo Bada, lá na Roto. Tempo Bada, tempo Bada, tanto, tempo A Mario, tempo Bada, porque não tem demas as dados. 해도? Tempo Bada, tempo Bada, não tempo Bada, tempo do Diogo. Então se você tem contrato com o Ministério da Educação, se você tem contrato com o Ministério da Educação com o Programme de Equivalência, você tem contrato com o professor Bahanourinho, se você tem que verificar com o Ministério da Educação, o levantamento da loja tem que ser claro. Antes de o professor contratado, se o ensino aprendizado no Exame Nacional, o governante tem que verificar com o Ministério da Educação. Se você bloquear o exame, se você bloquear o exame. Se você bloquear o exame, não é crime. A estrutura da escola é a base. A estrutura da escola é a base. A estrutura da loja tem que ser normal. Quando o professor ganha o salário, o subsídio não é assim, mas se você bloquear o exame, não é crime. O Ministério da Educação fez o exame nacional, no dia 16 de outubro, não é normal durante a data determinada. Se bloquear o exame? Se bloquear o exame. Se bloquear a escola, claro que a estrutura da escola, onde o funcionário tem que tomar responsabilidade para o assunto. Não é crime. Não é crime. Para o assunto, o assunto é que você resolve. O Ministério da Educação faz o problema. A estrutura do exame, não é crime. 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 Não é crime.